E é a 13ª edição do Avel Experience chegando com várias novidades, além disso tem o esperadíssimo GTA V, prepare-se. Fala galera, o 13º Avel Experience no ar, depois de uma semaninha de molho, mas por uma ótima causa, percebam, mudamos nosso cenário, esse cenário ainda vai se transformar nos próximos episódios também, vamos ganhar novos objetos aí, a parada tá mudando, tá ficando bonita. Saca só esse daqui também, o novo headset Cloud 2 dos nossos parceiros da HyperX. É isso aí, vou deixar de falar, vamos direto pra uma promoção, a promoção Far Cry 4, se liga. Bom gente, a promoção Far Cry 4 vai te jogar em Kirat, no meio da guerra civil, entre os rebeldes e o regime ditatorial do alto intitulado Rei Pagamin, mas a promoção é muito fácil, basta você comprar o Avel Full Range G1711 Max, pronto, você levou pra casa também o Far Cry 4 pra jogar, se divertir, deveras, com alto desempenho. Por favor, responda, aqui é AJ Gali, estou preso no vale e preciso de resgate. Foi, esse trailer do Far Cry 4 me deixou com uma vontade de jogar, então vamos deixar de conversa, vamos fazer o gameplay de um dos jogos mais esperados pra PC do ano e que saiu recentemente. Além disso, o GTA V tem configurações gráficas animais e eu acabei de receber esse daqui, o B-155 Fire XR, com ele vai ficar ainda mais legal, vamos nessa. Pay attention, in the back, come on, come on, he's gonna kill us, hurry, leave us alone, we didn't do shit to you. All set, phone it in, I'm making the call. Que desempenho espetacular nesse GTA V na minha B-155 Fire XR, e já digo pra vocês que essa máquina é o melhor custo-benefício da Avel, hein? O Titanium B-155 Fire XR tem suporte pra até 16 GB, que pode melhorar a performance do notebook. Teclado chiclete, teclado numérico, tela 15.6 Full HD, suporte pra HD híbrido SSHD, com placa de vídeo GTX 950M. E ó, esse modelo aqui traz uma configuração Intel Core i5 e 8 GB de memória, além de uma maravilha de um HD de 1 Tera. Agora, calma aí que eu quero te mostrar bem de perto as saídas desse Note, saca só. Olha como a espessura dele é mais fina e se liga nessa textura, é uma belezinha. Muito bem, mais uma estreia aqui no Avel Experience hoje, além do cenário, também temos esse micro talk show, tá aqui com o Zyber, da NVIDIA, nosso parceiro, beleza, né? Prazer, obrigado por me receberem aqui, obrigado pelo convite. Obrigado por colar aí com a gente, NVIDIA, Avel, dois parceiros. Queria que você falasse um pouquinho dessa união, dos frutos dessa união. A gente adora Avel, porque é muito bacana ter uma empresa brasileira, né? Que é especializada em notebooks de alta performance e que entende o que é ser gamer, o que um gamer precisa numa máquina, até é muito bacana ter essas, né? Você ter, ah, como personalizar o seu Note, né? Escolhe, ah, processador, memória, HD, SSD, pode escolher até o módulo Wi-Fi, esse tipo de coisa muito bacana. E a gente fica muito feliz de que a parceria funcione bem, que praticamente, ou acho que já todos os notebooks da Avel usam GPUs NVIDIA, né? Não só não tem opções com GPU do concorrente, como também não existem opções sem GPU. Então, é bacana ver essa, a importância que, o quanto a GPU agrega à máquina e também sempre, né, GPUs bem potentes aí que deem um ótimo desempenho para o usuário poder jogar, poder fazer as aplicações profissionais dele, poder fazer o que quiser. Sensacional. Recentemente, a NVIDIA lançou uma série de placas novas, a 900M. Qual que é o ganho de performance nos notes com a 900M? Essa série está muito bacana, porque, assim, uma coisa que a gente sempre que... Vamos supor, qual que é a maior demanda dos usuários de notebook gamer? O que que eles mais pedem? Eles falam, A gente quer performance igual a de um desktop, só que eu quero no notebook, né? Que eu possa levar para qualquer lugar e tal. Então, é muito bacana que nessa arquitetura, nessa série, né? Todas as GPUs já são da arquitetura Maxwell. Então, assim, uma grande tendência, né? Das últimas arquiteturas da NVIDIA é de redução no consumo de energia. Então, isso no desktop, você fala, ok, né? Eu consigo fazer uma placa mais simples, não vai esquentar tanto e tal. Mas isso, para um notebook, é muito importante, porque significa o quanto poder de processamento a gente consegue colocar num espaço reduzido e também aumentar a autonomia de bateria, né? Esse tipo de coisa. Então, o gap vem diminuindo, né? É muito bacana. E hoje em dia a gente vê, você pega, por exemplo, a GTX 980 e a 980M, a diferença de desempenho já é muito pequena. Então, você realmente vai ter um desempenho muito legal. Uma coisa bacana disso também é que a gente vê essa tendência de que as telas de notebook estão com resoluções cada vez maiores, né? Então, Full HD já virou trivial. A gente já tem notes, né? Até a gente... Vocês estavam mostrando antes um modelo com tela 4K. Então, você realmente precisa de uma GPU muito potente para tocar uma tela dessa, porque são muitos pixels e você quer, obviamente, ter um frame rate alto. Então, questão de alto desempenho, show de bola, né? Vários modelos, isso é bacana. Então, você tem várias faixas, não só de desempenho, mas também de consumo. Isso também ajuda no design do notebook. Então, você tem... Ah, para uma determinada faixa de desempenho, eu consigo um note mais fininho, né? Que é um mais forte, ainda não vai ser um trambolho. E mesmo os muito potentes estão cada vez mais finos e mais leves, né? Ajuda a transportar. Outra coisa bacana é que tem os mesmos recursos das placas de desktop. Então, na arquitetura Maxo da série 900, então a gente tem filtro MFA, DSR, suporte a DirectX 12, suporte a todas as bibliotecas do GameWorks. Então, vários jogos saem com recursos exclusivos. Então, essas GBs de notebook serão capazes de rodar esses detalhes, né? Não só rodar o jogo com uma qualidade e um desempenho legal, mas esses recursos exclusivos, elas suportam também. Então, você vai poder utilizar. E aí entra também uma outra novidade bem bacana, que é o Better Boost. Pois é, exatamente. E aí sim, é um detalhe feito especialmente para notebooks. Então, o... Que já está desde a série 800, né? Já estava, estreou na série 800, mas não teve uma aceitação tão grande, ou então não eram todos os modelos de notebooks que suportavam. O conceito é muito bacana. E agora, para a série 900, então, toda a linha suporta, todos os notebooks estão preparados. Porque, assim, o objetivo do Better Boost é você poder jogar com o notebook na bateria, né? Você não está conectado na tomada. Isso é um desafio bastante grande por, diria, principalmente dois problemas. Um é, você tem menos alimentação. Porque quando você está na bateria, depende simplesmente da fonte do notebook. Então, você pode ter uma fonte, né? De, sei lá, 200, 300 watts, né? Dependendo do modelo, né? Enquanto que na bateria, não. Existe uma limitação de quanta energia você consegue retirar, né? Quanta corrente você consegue retirar da bateria. E isso acaba limitando o desempenho da máquina. Não só da GPU, da máquina como um todo. Então, o que normalmente acontece é, você arrancou ele da tomada, o desempenho vai lá embaixo. Então, em muitos casos, você simplesmente não conseguia jogar. Imagina, você está conectado na tomada, roda o jogo lá, né? Detalhe no máximo, 60, 80 quadros por segundo. E daí você arranca, arranca, né? Preciso, sei lá, caiu a luz. Ou então, simplesmente preciso ir para algum canto da casa que não tem uma tomada muito por perto. Então, né? E você vê que, putz, o desempenho vai lá para baixo, né? Cai para baixo de 30 quadros e você fala, eu não consigo jogar. Então, foi feito um trabalho junto aos fabricantes de notebooks para garantir um certo nível de alimentação enquanto o notebook está em bateria. E, obviamente, essa redução no consumo das GPUs ajuda também. Então, assim, enquanto vamos supor, antes uma GPU consumia muito mais energia e quando o notebook estava em bateria, ela tinha uma corrente muito menor. Então, ela não podia ultrapassar um certo nível. Então, o desempenho dela caía muito. Então, agora, como o desempenho aumentou, o consumo máximo dela já diminuiu e a corrente que a bateria pode fornecer aumentou. Então, a diferença de desempenho entre quando o notebook está na tomada ou na bateria diminuiu também. Então, a gente já consegue extrair um desempenho muito bacana do notebook quando ele está em bateria. E aí, entra também toda uma otimização que foi feita para aumentar o tempo, a autonomia de bateria enquanto você está jogando. Porque quando você... Vamos supor. Ok. O clock da GPU varia. A gente estabelece lá um clock padrão, se ela está fria, tem condições, ela vai trabalhar em boost, vai trabalhar em um clock maior ainda. Mas a gente pode limitar a performance dela em alguns sentidos. Então, se, por exemplo, eu não preciso, sei lá, de 60 quadros por segundo. Vamos supor que em bateria eu me contente em jogar a 30 quadros por segundo. Eu posso limitar a GPU, o jogo a 30 quadros por segundo, o bateria boost faz isso. E daí a GPU precisa trabalhar menos. Então, por trabalhar menos, a bateria já vai durar mais. E aí entra também, a gente tem os perfis de otimização dos jogos através do GeForce Experience. Então, para essa configuração, a gente consegue rodar determinado jogo com tudo no Ultra. Para uma outra configuração, a gente consegue rodar determinado jogo com tudo em RAI, alguns detalhes, por aí vai. Daí a gente já criou um segundo jogo de ajustes, que é, então você tem lá uma opção para quando ele está em tomada, né? E outra para quando você está em bateria. Então, vamos supor, em tomada eu posso jogar detalhe no máximo, frame rate liberado, vai que vai. Daí eu falo, em bateria, ok, eu sei que a minha máquina pode fazer isso, mas eu não quero. Eu quero que ela dure mais, mais tempo, mais tempo em bateria. Então, eu posso diminuir o nível de detalhes e limitar o frame rate e com isso eu vou conseguir uma autonomia de bateria muito maior. Então, antigamente, imagina, ou você simplesmente não poderia jogar em bateria, ou você jogaria ali, sei lá, 15 minutos, meia hora. Porque o notebook trabalhando no máximo, a bateria durar quase nada. Então, limitando um pouco o desempenho, mas já tendo o suficiente para garantir uma boa experiência, a gente consegue estender esse prazo por uma hora, hora e meia, em alguns casos, duas horas. Então, você fala, poxa, eu poder jogar um jogo dessa qualidade, uma qualidade de PC, maior até do que os consoles. E jogos que simplesmente não existem em plataformas mobile, né? Você não tem, por exemplo, sei lá, a gente vai sair agora, Witcher 3, um Batman Arkham Knight, né? Esses jogos bem pesados, você fala, não existe uma versão desse jogo, talvez até exista uma versão mobile para tablets, mas não é o mesmo jogo. Então, assim, eu quero poder jogar esses jogos no meu notebook, fora da tomada, né? Por bastante tempo. Então, é bacana a gente ter uma tecnologia que permita isso. Maravilhoso, Zibar. Outra pergunta é também sobre desempenho. Qual é a importância da atualização dos drivers na hora de manter o desempenho, de melhorar o desempenho, cara? É muito bacana, porque a NVIDIA, a gente tem os chamados Game Ready Drivers. Então, sempre que sai algum jogo, né? Saiu agora o GTA, por exemplo, no dia do lançamento, a gente lança um driver novo, otimizado para aquele jogo. Então, assim, não é só questão de desempenho puro e simples. Então, assim, você compara, por exemplo, ah, eu tinha o driver anterior, ele não conhece o jogo, né? Vou rodar o jogo, vai dar o desempenho tal. Coloca esse driver que já está otimizado, vou rodar o jogo, vai dar um desempenho maior. Mas tem uma série de outros fatores que a gente garante também. Então, nisso vão entrar, ó, a gente certifica de que vai funcionar bem com Optimus, a gente certifica que vai funcionar bem em resolução maior que Full HD, que vai funcionar bem se você tem um SLI, né? Que vai funcionar bem se você tem, que o Shadowplay vai funcionar corretamente, esse tipo de coisa. E, principalmente, também, as otimizações do GeForce Experience. Então, o GeForce Experience já vai conhecer, né? Todos esses testes já foram feitos, ele já conhece o jogo, ele já conhece a sua máquina, ele já vai saber determinar o nível de detalhes que você pode usar para ter o melhor desempenho, com a melhor qualidade de imagem naquele jogo. É muito bacana a gente ter, né? A gente poder oferecer essa atualização de driver no dia do lançamento do jogo. Então, a gente recomenda, né? Que você sempre atualize e, para isso, óbvio, a gente tem, né? O próprio GeForce Experience já vai te avisar, olha, tem uma atualização de driver, é só clicar aqui que eu atualizo para você. Então, assim, é bom a gente poder oferecer isso e também facilitar o processo, né? Porque se o usuário nem sabe que saiu uma atualização de driver, é um benefício que ele está perdendo, né? E também se ele tem que, ah, tem que entrar no site e tal, escolher não sei o que, baixar e tal, não. Só clicar ali, o programa já faz isso tudo para você. É isso aí, entra lá no site da Avel para conhecer nossos notebooks especialmente criados para gamers hardcores como eu e você. Também, confere nosso canal, entra lá nos programas passados, muita coisa legal já rolou por aqui. O Avel Experience 13 termina aqui. Um abraço. O Avel Experience 13 termina aqui.